E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Escolas de inglês assombradas. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos, é professora de inglês há quase 9 anos e já lecionou em 4 escolas de idiomas, sendo que em 3 dessas escolas, ela presenciou algo sobrenatural. Na primeira escola que ela deu aula, portas batiam sozinhas, alarmes eram disparados, sem ninguém ativá-los e outras coisas mais. Ela conta que um dia estava tomando conta da recepção, porque ela estava sozinha ali na escola, quando ouviu uma porta lá dos fundos bater. Só que, por exemplo, a janela dessa sala, que ficava nos fundos da escola, onde a porta bateu, a janela estava fechada. Todas as janelas estavam fechadas porque estava chovendo. Portanto, não havia corrente de vento para essa porta bater sozinha. Quando ela foi até essa sala para abrir a porta, né, aí que ela constatou que a janela estava fechada. E no mesmo instante que ela estava ali naquela sala dos fundos, onde a porta bateu, no que ela abriu a porta dessa sala, a porta da sala na frente da recepção bateu também. Aí ela correu para essa sala da frente para abrir a porta e viu que a janela também estava fechada. E assim que ela virou as costas, as três portas, porque ali havia três salas de aula, e as três portas, pá, bateram. Nessa hora ela já estava orando, já estava ali rezando. E quando ela foi lá e abriu as três portas das três salas, todas as janelas estavam escancaradas. O que era impossível porque as janelas eram daquelas antigas de correr e elas tinham um trinco. Bom, ela fechou tudo, secou as salas, porque estava chovendo, entrou chuva, orou na escola inteira e engoliu medo, porque ela teria que ficar sozinha ali até a noite. Na segunda escola em que ela lecionou, foi pior ainda. Ela conta que na escola inteira tinha câmeras de segurança, porque o dono tinha um outro comércio, então ele queria estar, ele ficava no outro local, mas queria ver o que acontecia na escola também. Já que ele não tinha tempo de ficar na escola, né? E nessa escola sempre relatavam, tanto funcionários quanto alunos, relatavam coisas sobrenaturais que aconteciam ali. Mas o fato mais estranho aconteceu numa noite em que ela dava aula, por volta das oito e meia da noite. Durante a aula, uma das alunas teve o cabelo levantado e puxado por algo invisível. E em seguida, a porta abriu e fechou sozinha, como se quem tivesse puxado o cabelo dela tivesse saído correndo pela porta. Passado alguns minutos depois disso, dois alunos que estavam sentados perto da janela, os dois olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando. Ela disse que não deu muita atenção ao que eles disseram, afinal o dono da escola já estava ficando meio bravo com essas histórias de fantasmas. E proibiu todos os funcionários de darem corda para esse tipo de assunto. Quando a aula dela terminou, por volta das nove horas da noite, ela foi até a recepção para entregar a lista de presença da sala de aula dela, quando encontrou a recepcionista chorando. Ela chorava muito e contou que por volta das oito e meia da noite, ela escutou alguém chamando por ela lá na sala dos fundos, onde outro professor estava dando aula. Mas quando ela chegou lá, ela não viu ninguém, só viu a maçaneta da porta desse outro professor mexendo freneticamente, como se alguém estivesse tentando abrir essa porta. E então ela ouviu um urro de dentro dessa sala, mas foi tão forte, tão alto, que ela tomou um susto que chegou até a cair para trás. Ela caiu no chão. Dentro da sala desse outro professor, no mesmo instante, ele e os alunos relataram que alguma coisa pulou a janela e arrebentou as persianas. A coisa invisível saltou para o corredor de fora e correu até a frente, correu até a recepção. E ela diz que sabe disso porque foi o que os alunos dela relataram que viram. Lembra que os dois alunos olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando? E ela diz que enquanto elas estavam conversando a respeito disso ali na recepção, ela e a recepcionista, quando elas estavam conversando, um relógio despencou da parede e quase caiu na cabeça de um aluno. A partir desse dia, vários alunos começaram a relatar que viam uma criança japonesa correndo pela escola. Mas isso ela já não sabe se é verdade ou invenção. Já na terceira escola, ela conta que objetos se moviam na frente das pessoas. Eles ouviam espirros em cômodos totalmente vazios, viam vultos, sentiam um cheiro de podre em alguns pontos da escola, e também pingavam larvas do teto. Na verdade, eles não viam de onde vinham as larvas. Quando eles olhavam para o chão, lá estavam elas. Elas caíam do teto, mas não tinha furos no teto, não tinha de onde elas caírem de lá de cima, mas elas, como se materializassem lá em cima e caísse um monte de larva no chão. E mesmo após uma dedetização, as larvas não paravam de aparecer. Enfim, ela está chegando à conclusão de que escolas de inglês têm imã para espíritos. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.